Raleigh Lorraine Killing, mais conhecida pelo nome artístico de Raleigh Bennett é uma atriz, cantora e compositora norte-americana que fez sua estreia no filme Music Indie Lyrics de 2007, no qual ela interpreta uma cantora chamada Cora Cormen. Raleigh é filha de Lelone Dorsey e Ronald Killing. Quando ainda criança ela se mudou com seu pai para Storch, Ohio, onde frequentou a Stomachow Falls High School, antes da família se mudar de volta para Naples. Estudou música e interpretação na Berenkaller High School, em Naples. Mais tarde frequentou a escola de Barbies Ann para ser modelo e atriz. Ela e sua mãe se mudaram para Los Angeles, Califórnia, para prosseguir a sua carreira no verão de 2005, depois do ensino médio. Raleigh escreve canções e poesias desde os 14 anos e tem vários cadernos acumulados com suas palavras e pensamentos. Raleigh namorou o ator e modelo Rick Malandry por um bom tempo, em 2009 começou a namorar o ator Ryan Eggold da série 90.210, tendo fim no começo de 2010. Raleigh fez sua estreia no cinema como a cantora de música pop, Cora Corman, uma mistura de Britney Spears, Christina Aguilera e Fergie, sugestivamente, na comédia romântica de 2007 Letra e Música, ao lado de Haggranto e Drill Berrimori. Bennett cantou várias músicas para a trilha sonora do filme, incluindo Budas de Lightway e The Quinto Love que conta com a participação do ator Haggranto. Fragmentos de Ernst Arimbo e Tuvis lançam ouvidos durante as cenas de concertos no filme. Invinisablil só pode ser ouvido durante os créditos finais e tem apenas um minuto e meio de duração. Ela assinou um contrato de três filmes com a Warner Brothers Pecturis, e estrelou em seu segundo e terceiro filmes, Colegiais em Aperos e The Rodding of Molly Hartley, no qual ela desempenhou o papel principal. Ela também fez uma pequena participação no filme Marley and Jail. Estrelou ao lado de Julius Willis e Lillian Colley no curta peste de Shekka Keper. Bennet vai aparecer no próximo filme de terror The Hall, filmado em 3D e dirigido por Joey Dante. Halley aparece em algumas cenas de sexo lesbico no filme Caboom de 2010, onde contracena ao lado do ator Thomas Decker. Halley irá participar da nova série do canal FX chamada Outro All Country com Luke Grimes e Améry Cichino Bargan. Ela está contada para participar do elenco de Night of Cups, que conta também com a presença de outros grandes nomes como Nathalie Portman, Cat Blanchetto, Roney Mara, Christian Bali e Ryan Gaslin. Embora Music and Lyrics permitiu-lhe demonstrar os seus talentos vocais, Halley Bennett insiste que seu verdadeiro estilo é muito diferente da personagem Cora. Bennett ainda não lançou nenhum álbum oficial, mas tem participação na trilha sonora do filme com as músicas Budas de Light, Way The Quinto Love, Em Tarimbote Tuvisilã. Apesar da música em Vilis Sabeu ter sido tocada nos créditos finais, ela não foi lançada no álbum da trilha sonora do filme, tendo sido lançada apenas na internet com apenas um minuto e meio de duração. Halley realizou seu primeiro concerto ao vivo no The Mighty in Los Angeles em 19 de junho de 2008. Em 2007 ela assinou com 550 music no Sound Records e começou a trabalhar em seu primeiro álbum, que dedicou a seu ex-namorado Marcelo Canelas, um rapaz latino-americano. Este álbum está sendo criado com a ajuda da cantora e compositora Shelly Scott. Obrigada por assistir. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal.